Ele que seria eleito no primeiro turno, seria eleito no primeiro turno, presidente Lula. Mas queria dizer pra vocês um recado pra aparelheiros. Tem três obras aqui que vocês conhecem, três obras aqui, que tem dinheiro federal e que parou com o Temer e parou com o Dória e parou com o Alckmin. Esses três, o Temer no governo federal, o Alckmin no estadual e o Dória no municipal, pararam com essas três obras. Quais são? Primeiro, Terminal Varginha da CPTM. O Lula falou, tem que retomar. PAC Mananciais. PAC Mananciais é projeto de urbanização, pra trazer esgoto, saneamento, pavimento aqui pra aparelheiros. O PAC Mananciais parou. E terceiro, eu deixei 85% do hospital pronto. Faz dois anos que o cara não conseguiu concluir. São 240 leitos pra aliviar o hospital do Grajaú. Quem conhece o hospital do Grajaú sabe o que eu tô falando. É leito no corredor. É maca no corredor. Por isso que nós fizemos aqui o hospital. 240 leitos. Então são três obras. Saneamento e pavimento. Hospital e a CPTM, que se concluir, vai melhorar muito a vida das pessoas que moram aqui. Nós conseguimos fazer o polo de ecoturismo aqui. Nós conseguimos fazer muita coisa aqui. Mas tem coisa que depende de continuidade. Tem a UPA fantasma do lado ali da subprefeitura. Também foi parada. Tudo foi parado por eles três. Temer, Alckmin e Dória. O trio que parou o país. Nós podemos repor. Nós podemos substituir o Temer pelo Lula. O Alckmin pelo Marinho. Em 2020 a gente vê o que nós vamos fazer aqui na cidade. Mas nós precisamos de governantes comprometidos com a população. Comprometidos. Não começou uma obra aqui em Parelheiros, Marinho. Zero. Só parou. Parou o que estava sendo feito e não começou nada. Então, fala asfalto novo. Cadê o asfalto novo? Não vi nada aqui em Parelheiros. Nada, nada, nada aqui em Parelheiros. Tem buraco novo, diz o Marinho. Mas o asfalto novo está difícil. Então, gente. Vocês têm... O trem de Varginha, que não chegou. E toda vez... Era para ficar pronto em 2010. E tem uma coisa que estão me pedindo aqui para olhar. E que eu me comprometo a ver o que está acontecendo. O pessoal falou que o sinal de celular aqui está uma porcaria. E o sinal de celular, quem tem que cuidar, é o governo federal. Então, se piorou o sinal de celular, é porque nós temos que tomar providência em relação às teles. Porque elas sabem cobrar, hein, gente. A conta do celular é alta, mas o sinal é baixo. Então, nós temos que mudar isso. Então, eu não estou sabendo exatamente o que está acontecendo, mas me comprometi com o companheiro aqui, que eu vou levar para o governo federal para a gente tratar do assunto do sinal em áreas densas. Porque aqui tem gente. São 200 mil habitantes aqui. Não é... Nós estamos na capital de São Paulo. Nós estamos na capital, mas se Parelheiros fosse uma cidade, seria uma cidade grande. De 200 mil habitantes. Então, não é brincadeira. Nós temos que cuidar das pessoas. Muita coisa foi feita, mas nós temos que recuperar. E olha, gente, todo mundo sabe o que trouxe benefício para cá. Quando vocês apertaram 13, a coisa andou. Quando vocês apertaram outro número, a coisa parou. Essa que é a verdade. 13 anda, outro número para. Para que nós vamos ficar brincando com isso? Para que a gente sabe o que fazer. Esse ano de afeito de outubro é 131 se precisa, é 132 Tato, é 13 Marinho, é 13 Lula Haddad. Abraço para vocês. Vamos continuar nossa caminhada. Obrigado. A Haddad, ela agradeceu também a presença da deputada federal, da Edmar Araújo, da deputada comunista, da presença de Orlando Silva, da Nelica Soares, do Alfredinho.